Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar mais um vídeo De GTA Com vocês né Tá jogando aqui com vocês Mais uma partidinha de GTA Aqui E se inscreve no canal Deixa o like Aí Pra gente bater a meta de like aí Meta de like é 70 mil likes Eu sei que vocês conseguem Que vocês são top Tá começando o jogo Aqui ó Eu já fiz as missões tá gente Não deixei pra fazer com vocês Que ia ficar muito chato Então já vou entrar aqui no jogo Deixa eu baixar aqui mais um pouco Um pouco porque Agora eu vou jogar aqui Eu vou jogar aqui no jogo Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? 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 E aí 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 E aí